Realmente é um prazer da gente, muito grande, poder estar proporcionando aos nossos comerciários, da nossa cidade, da nossa região também, que são, lembrando, são 14 cidades que compõem a nossa base, e todos podem participar desse grandioso evento tradicional, que é realizado através do sindicato, juntamente com a parceria com a Fê Comerciários, através da nossa presidente também, o Luiz Carlos Mota, que também é deputado federal, atuando bastante na defesa e no direito dos trabalhadores, perante o Congresso Nacional, nós temos um representante da nossa categoria comerciária. E agora, nesse momento, que nós estamos fortalecendo ainda mais a nossa categoria, mostrando para os comerciários, principalmente aqueles ainda que não conhecem do sindicato, não conhecem a federação, e tem a oportunidade agora de estar conhecendo o nosso centro de lazer aqui em Avaré, um parque aquático exclusivo de comerciários, são 10 salqueiras de terra, na beira da represa Jurumirim, um lugar muito bonito, com várias opções de lazer, descontração para o comerciário e sua família. Então, nós vamos realizar aí no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, que é feriado nacional, ninguém abre o comércio nesse dia, principalmente também o ramo de supermercados, que vão estar fechados nesse dia. Isso também é uma conquista muito grande do sindicato, conseguir fechar o mercado, que é uma empresa que gera produtos alimentícios, enfim, outros também produtos que são comercializados dentro do supermercado, não só para o supermercado, e outras lojas que compõem dentro do supermercado. Hoje, praticamente, o supermercado é um shopping, praticamente, que existe várias opções de compras e produtos para atender a demanda dos consumidores. E nós conseguimos aí, juntamente com a liderança da nossa diretoria, reivindicamos aí para a federação e conseguimos, Jerônimo, três ônibus para a gente mandar aí a média de 150 comerciários para poder conhecer o Parque Aquático em Avaré, no dia 1º de maio. A gente já deixa o convite aqui para aqueles que estão nos vendo nesse momento, ou aqueles que conhecem algum comerciário na sua família, seu vizinho, seu parente, ou dentro da sua própria empresa, que você praticamente deve estar ouvindo nesse momento e vendo, a gente está anunciando essa oportunidade, realmente, de levar o trabalhador, nesse dia 1º de maio, para conhecer a nossa estrutura do sindicato, de lazer e descontração, que oferece, além dos trabalhos diários que o sindicato defende aqui no nosso ambiente de trabalho, em favor ao comerciário. Lembrando que, para participar, Jerônimo, é necessário fazer as inscrições e nós vamos fazer sorteios para que aqueles que não conhecem ainda tenham a preferência de participar com a gente. A gente faz esse evento tradicional, a gente começou aí com 10, 15 pessoas, hoje a gente está já com um número de 150 pessoas ou mais, o direito que o nosso sindicato consegue levar para essa estrutura que oferece a nossa federação. lembrando que existem alguns sindicatos dentro do estado, que nesse dia vai estar reunido aí cerca de 72 sindicatos, juntamente com a sua base territorial, que representa, um exemplo, nós aqui de Assis, representando 14 cidades da nossa região. E então vai ter gente de todo lado, do estado todo, realmente encontrando lá, conhecendo novas pessoas, participar das atrações que vai acontecer naquele dia, atrações musicais, sorteios de brinde, né, e principalmente a poder aproveitar, né, um dia na beira da lagoa, né, da represa Jirumirim, né, e também conhecer um pouco da estrutura da federação e do sindicato no momento aí de lazer, descontração, que vai estar participando nesse dia, principalmente no parque aquático, que fica aqui em Avaré. Então, você que está nos ouvindo aqui nesse momento, né, faça a sua inscrição e participe com a gente aí desse sorteio que vai acontecer e poder aproveitar esse dia de lazer, descontração e também sorteios de brinde, quem sabe consegue aí um benefício e também você ter essa oportunidade de conhecer esse espaço e depois estar podendo levar seus amigos, seus familiares, né, para estar passando um dia, né, o final de semana, nesse lugar muito bonito que é a estrutura que o sindicato oferece para os comerciários da nossa cidade e nossa região. Para esse dia 1º de maio, deve ter alguma taxa, você está falando de transporte, um lugar tão bonito, como que o Sim Comerciário vai fazer isso? Então, Jerônimo, olha, graças a Deus a gente conseguiu, né, o apoio aí, né, da parceria com a federação 100% gratuito para o comerciário, né, todo custo subsidiado, né, através do sindicato e a federação, né, inclusive a viagem de ida e volta, né, os ônibus totalmente grátis para aqueles que vão estar participando, alimentação, né, a todo momento a entrada no Parque Aquático também totalmente grátis, né, e essa oportunidade realmente é única, né, muita gente ainda não conhece o sindicato, lembrando que além desses benefícios, o sindicato também tem aqui o nosso clube de campo que é em frente ao aeroporto, né, muita gente às vezes não conhece ainda, principalmente a nossa categoria, Jerônimo, que é uma rotatividade de trabalhadores muito grande, né, então as contratações para o final de ano, né, a pessoa muitas vezes fica dois, três meses, cinco meses trabalhando registrado, certinho, produzindo para a empresa, muitos deles conseguem a sua vaga, né, garantir a sua vaga e a maioria a gente sabe que realmente acabou o movimento daquele fluxo de comércio, aquela coisa toda de festa, né, Natal, enfim, o movimento cai e como é de praxe tradicional, as rescisões de contrato acontecem, né, aqueles que não conseguiu segurar a sua vaga, vai estar se desligando, né, e muitas vezes não volta mais para o comércio, ou acaba às vezes pegando gosto, né, pelo comércio e abre uma outra oportunidade em outra loja, o cara já tem um pouco de experiência, já tem uma bagagem para estar melhorando, né, a sua, o seu currículo, a sua oferta de trabalho e muitas vezes as empresas preferem aqueles que já têm uma experiência, então são as oportunidades que tem de emprego na nossa cidade, na nossa região, que é o comércio que é muito forte e para isso existe o sindicato para estar lutando, trabalhando e buscando a melhoria e qualidade de vida para os trabalhadores.